Caio Saraiva está preparado. Caio Saraiva, ao longo desses anos todos, vem se preparando para ser presidente da OAB Maranhão. Caio é um trabalho de confiança, é um trabalho de luta. Caio também tem demonstrado muito trabalho nas subseções. Caio é advogado também, que tem suas raízes no interior. Ele tem feito um excelente trabalho pelo Maranhão todo. Nós acreditamos que Caio Saraiva vai ser o melhor presidente que a OAB já teve. Por quê? Porque está ao lado de Tiago Dias, que hoje faz um excelente trabalho. A nossa OAB está muito bem representada com Tiago Dias na presidência. E com certeza, esse caminho que nós estamos seguindo vai ser consolidado com Caio Saraiva.